Vamos lá, antes de eu te passar essa estratégia fantástica, eu preciso te mostrar uma coisa aqui na tela do meu celular. Olha só, vamos ver se vai focalizar aqui. Eu vou filtrar pra vocês aqui, ó. Tá vendo aqui? Sete dias, né? Vamos lá, vamos filtrar pros 30 dias, né? Então tá ali o filtro, 30 dias. Aplicar o filtro. Pronto, R$ 3.509,00 em 30 dias. Vamos lá, vamos fazer mais um filtro aqui, ó. Dessa vez em dólares. Olha só, aplicar o filtro, R$ 77,00. Eu já fiz as contas aqui, o dólar tá aproximadamente R$ 5,00 hoje. Vai dar quase R$ 4.000,00 em 30 dias. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque essa estratégia que eu vou te ensinar hoje é uma das responsáveis por eu conseguir faturar esse valor em 30 dias através da internet. Fala galera, Maicon Mantovani na área, empreendedor digital e criador do blog AcademiaSucessoOnline.com. Agora sim, com a iluminação ligada, eu tive que desligar a iluminação pra te mostrar a tela do meu celular pra não dar reflexo. Mas hoje eu queria te falar uma coisa. Essa estratégia que eu vou te ensinar aqui é realmente fantástica e responsável por eu conseguir faturar uma boa grana através da internet. Eu vou utilizar aqui um site muito conhecido que tem um tráfego fantástico e dá pra você fazer muitas vendas através dele. O nome dele é Pinterest. Se você ainda não conhece, eu sugiro muito que você crie a sua conta lá e siga as estratégias que eu vou te mostrar nesse vídeo. Porque eu tenho certeza que os resultados vão vir e vão vir de uma maneira surpreendente. E se você trabalha como afiliado e não tá usando o Pinterest pra ganhar dinheiro, você tá perdendo tempo. E pra eu te mostrar toda essa estratégia, eu não posso deixar de pedir pra você deixar o seu like. Porque se você não deixar o seu like, meu parceiro, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada, mas você vai me ajudar o YouTube entender que o meu canal é relevante e comece a distribuir o meu conteúdo pra mais pessoas. Então não esquece, vai lá, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Porque eu tenho sempre uma estratégia nova, um hack diferenciado pra você ganhar dinheiro através da internet como afiliado. E simbora, vamos direto pra tela do meu computador que eu tô ansioso pra te passar essa estratégia porque realmente eu tenho certeza que vai te ajudar demais. Bom galera, já tô aqui no Pinterest, tá? Eu vou deixar o link do Pinterest aqui na descrição desse vídeo pra facilitar pra vocês, tá bom? É só entrar lá, você vai cair nessa tela e você vai criar a sua conta, beleza? Eu vou criar a minha conta aqui e já retorno com o próximo passo. Vamos lá, esse é o próximo passo. A única coisa que você vai precisar fazer na tela anterior é colocar o seu e-mail, escolher uma senha e falar a sua idade, beleza? Então vamos lá, esse é o próximo passo. Aqui ele tá dando as boas-vindas pra você. Vamos avançar aqui, vamos ver o que ele tá falando. Ele vai fazer algumas perguntas pra você. Aí você vai respondendo essas perguntas muito simples. E essa é a última etapa das perguntas, onde ela pede quais são os seus interesses. Vamos colocar aqui alguma coisa relacionada ao seu nicho, por exemplo, né? Tenta focar em coisas importantes para o seu nicho, de repente. Então aqui você escolhe o que for mais interessante pra você, tá bom? Eu sou a nível de mostrar esse conteúdo pra você e vou selecionar qualquer um aqui, tá bom? Vamos lá, ele pede pra você selecionar no mínimo cinco. Pronto, passamos por essa fase e vamos ao que interessa realmente, né? Vou lá. E aí depois disso tudo, tá? Eu usei aqui Pink Cosméticos, gente. Vendas Pink Cosméticos, o e-mail que eu usei, né? É porque era de uma outra empresa e eu nem uso mais esse e-mail, tá bom? É só realmente pra te mostrar aqui o passo a passo. Você vem aqui, configurações. Vamos esperar ele abrir aqui. Aí você vai preencher o restante dos seus dados. O importante é você manter o seu perfil atualizado, beleza? Então você vai vir aqui e vai pôr o seu nome. Eu vou tirar, né? Esses vendas daí. Michael e sobrenome Mantovani. Nome de usuário. Vamos lá. Michael Mantovani. Aí você vai escrever alguma coisa sobre você. Eu não vou ficar aqui fazendo esse tipo de configuração, tá? Mas é importante que você escreva, beleza? Você pode colocar uma foto. Escolhe uma fotinha sua. Vou escolher uma minha aqui. Vamos lá. Aqui. Aí eu tenho um monte de foto. Pode ser essa mesmo. Pronto. O meu perfil já está atualizado. Lembrando, dependendo do seu nicho, do seu posicionamento, se é com autoridade ou não. Se for um nicho de mercado onde você não aparece, você pode colocar a foto do produto que você está oferecendo, beleza? Então vamos lá. Vamos entender isso aqui. Eu vou vir aqui na Hotmart. Olha só. E vou escolher um produto aqui na aba de mercado da Hotmart, ok? Você vem aqui, escolhe um produto. Eu vou escolher esse aqui, ó. Maquiagem profissional. Você já vai entender porque eu escolhi esse produto. Olha só. Esse produto, ele oferece aqui, ó. Na abinha sobre material de divulgação para os afiliados. Isso é muito importante, tá, gente? Na hora de você escolher um produto, é muito importante que você escolha um produto aonde o produtor se preocupe com você, que está divulgando o produto dele. E aqui ele tem algumas informações, mas o mais importante está aqui embaixo, ó. Olha só. Ele tem aqui, ó, o link para imagens. Vamos abrir esse link. Ele tem aqui vídeos, vídeo-aulas gratuitas. Então tudo isso que você pode usar são materiais de divulgação. Vamos lá. Criar anúncio, recomendado aulão. Bom, tudo bem. Vamos lá. Ele está dando alguns materiais. Vamos pegar as imagens aqui. Aí ele tem um outro link aqui também, ó. Imagens, né? O Pinterest é uma rede social de imagens, tá? Visual. Então é muito importante que você escolha imagens realmente fantásticas. Vamos supor que você não apareça. Então você pode vir aqui, ó. Aqui, ó. Imagens. Ó, essa imagem está bem legal. Vamos escolher aqui? Não. Ó, essa imagem. Vamos lá. Vamos salvar ela também. Salvar a imagem como. Salvei na minha área de trabalho. E eu vou escolher essa imagem, que é da produtora, certo? É fornecida pela produtora. E vou colocar no meu perfil do Pinterest. Vamos lá. Vamos abrir aqui. Eu estou utilizando uma aba anônima aqui, gente. Para que eu não precise sair do meu login lá do meu Pinterest, beleza? Então eu escolhi a fotinha aqui que eu acabei de baixar e coloquei ela no meu perfil. Pronto. Aqui no nome e sobrenome você pode trocar, tá? Você pode colocar, ó. Maquiagem. Opa. Maquiagem. Ou eu posso colocar aqui, de repente, ó. Viver. De. Maquiagem. Agora. E aí a gente coloca aqui embaixo também. Viver. De. Maquiagem. Agora. Aqui embaixo é tudo junto, tá? Viver de maquiagem agora. A gente pode ir lá e dar feito. Meu perfil foi salvo. Maravilha. Pronto. Vamos lá para a nossa página inicial. E aí aqui no cantinho tem um sinalzinho de mais, tá vendo? Vamos lá. Vamos clicar no sinalzinho de mais. A gente vai criar o nosso primeiro pin. Então, aqui ele está pedindo para colocar um botãozinho ali no Chrome. Eu vou falar que não. Vou clicar de novo aqui no mais. Criar um pin. E a gente vai fazer o nosso primeiro pin. Vamos lá. Então, eu gostei muito dessa daqui, ó. Dessa daqui. Eu já dei uma olhada antes. E eu vou vir aqui. Vou clicar com o botão direito. Vou salvar a imagem como. E eu vou salvar essa imagem na minha área de trabalho. Beleza? Bom, eu salvei essa imagem. Agora a gente vai utilizar um site que chama Canva. Canva.com. Vamos lá. É C-A-N-V-A.com. Beleza? Aqui, nesse site, ele é muito bom porque ele já tem o tamanho exato do Pinterest. Das imagens do Pinterest. Vamos procurar aqui, ó. Nessa abinha aqui, ó. Vamos passando. A gente vai achar Pinterest. Ah, tem uma forma mais fácil. É só digitar aqui, ó. Pint... Pronto. Pint do Pinterest, ó. Tá aqui. A gente vai escolher a aba em branco. E a gente vai utilizar aquela foto que a gente baixou. Ela tá aqui na minha área de trabalho. Vamos lá. Ela tá aqui, ó. Eu vou arrastar ela e jogar em cima da minha área de trabalho do Canva. Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar ela, certo? E vou trabalhar essa imagem. Eu cliquei aqui na parte branca e vou escolher o mesmo fundo que a produtora tá usando, certo? Então, ficou uma imagem bem legal aqui. Vamos lá. Vamos colocar um texto aqui, chamativo. E aonde a gente pode ter ideias, né? Desse título aqui, né? Na própria página de vendas do produto, ó. Tá aqui, ó. Acessar página de vendas. Vamos lá ver o que essa produtora tem na página de vendas dela. Também é uma página de vendas muito boa. Então, na hora de escolher um produto, escolha um produto que tenha uma página de venda excelente pra que você possa converter o máximo possível. Olha só. Conheça o nosso pacote de quatro cursos de maquiagem pelo preço de um. Olha só. Chamativo, hein? Vamos lá. Vamos copiar isso aqui. Ctrl C. Aí você vem aqui, ó. Seleciona. Copiar. Vamos lá direto no Canva. E colar. Pronto. Aí você vai ajustar de acordo aqui com a imagem, né? Que você tem. Vamos posicionar isso aqui. Vamos diminuir um pouco de tamanho. Vamos diminuir aqui mesmo, ó. Pronto. Fantástico. Olha só. Conheça o nosso pacote de quatro cursos de maquiagem pelo preço de um. Quer ter renda extra como maquiadora? Pronto. Seu PIN tá pronto. Eu só vim aqui, ó. E baixar ele. Baixar. Ele vai lá pra pastinha de download. Aqui no meu caso, né? Não sei no seu computador. No meu ele vai lá pra pasta de download. Beleza. Vamos voltar lá pro nosso Pinterest? Vamos lá. Lembra da imagem que a gente baixou? Lá? Vamos achar ela aqui, ó. Ela tá aqui em download. Tá vendo? Ela tá aqui, ó. Abrir. Pronto. A gente já tá com a imagem dentro do nosso PIN. A gente vai colocar um título. Vamos criar um título chamativo aqui. Vamos ver. Deixa eu pensar um pouquinho. Bom, então eu coloquei aqui, ó. Curso de maquiagem 4 em 1. E aí o próximo passo é você criar um texto persuasivo pra essa sua imagem aqui. Então vamos lá. Vamos colocar... Vou criar um texto aqui rapidinho. Eu vou criar um texto curto. Só pra gente dar prosseguimento aqui. Então é ideal que você use algumas técnicas de cópia aqui dentro desse texto, tá bom? Mas crie um textinho bacana ali que chama a atenção da sua audiência. Pronto. Eu criei o meu texto aqui, tá? Foi um texto simples. Eu não utilizei grandes técnicas aqui, mas chamou a atenção. Olha só. Pra você que quer ter uma renda extra trabalhando como maquiadora, chegou a hora. Conheça o curso... Opa! Mais completo. Conheça o curso mais completo do mercado que vai te levar... De uma simples iniciante até ser uma profissional da maquiagem. Beleza? Então você cria o seu texto persuasivo aí. Olha só. Tive que interromper a gravação porque infelizmente meu computador deu um problema aqui. Ficou alguns dias na assistência técnica. Mas como o meu compromisso aqui é com você... Então eu tô retomando da onde a gente parou e simbora. Tela do meu computador. Então vamos lá. Da onde a gente parou e qual que é o próximo passo aqui. Você vai dar alguns enters aqui e vai começar a colocar suas hashtags. As hashtags são muito utilizadas. Você já deve ter ouvido falar delas. Já deve conhecer elas através do Instagram, do YouTube, né? Mas aqui também funciona muito bem. Então pra você encontrar as hashtags corretas pra você colocar no seu post. Pra que ele sim seja encontrado por várias e várias pessoas interessadas nesse produto. A gente vai usar um site chamado Ubersuggest. Então vamos lá. Vamos abrir o Ubersuggest aqui. Eu já deixei aberto aqui. Eu vou deixar o link do Ubersuggest aqui embaixo pra você. Fica tranquilo. Você vai cair nessa tela aqui. E você vai pesquisar palavras-chave relacionadas ao produto que você tá oferecendo. Beleza? Então vamos lá. Como se trata de maquiagem, você vai cair nessa tela do Ubersuggest. Você vai mudar aqui pra português, tá bom? Então vamos lá. Vamos colocar português aqui. E o nosso produto em questão é o quê? É um curso de maquiagem. Então vamos lá. Curso de maquiagem. Então vamos lá. Você pode ver aí que ele já deu algumas sugestões pra gente. Pra gente colocar nas nossas hashtags. Então todas essas daqui são sugestões. Curso de maquiagem. Curso de maquiagem online. Curso de maquiagem Senac não. Curso de maquiagem profissional. Gratuito também não tem a ver em Beleza também não. Curso de maquiagem preço. Curso de maquiagem na web. Curso de maquiagem profissional online, ó. Tem a ver com o nosso nicho. Com o nosso produto. Então você pega algumas palavras-chave dessa aqui. Que você acha que tá relacionada com o seu produto. Vem aqui. Coloca o tiquezinho aqui, ó. Na lateralzinha. E copiar pra área de transferência. Pra você conseguir copiar pra área de transferência. Você tem que tá logado. Você pode ver que eu tô na minha conta aqui. Number Sugerce. Então cria sua conta. E você vai facilitar a sua vida. Porque você consegue selecionar essa lateralzinha. E simplesmente copiar pra área de transferência. Então vamos lá. Vou copiar aqui. Vou abrir meu bloco de notas. E vou dar um Ctrl V que é colar, certo? Então já colocou algumas palavras-chave. O que que a gente vai fazer aqui? Simplesmente colocar as hashtags na frente, ó. Hashtag. Tá? Então pega aí umas 10 palavras-chave. E coloca a sua hashtag na frente. Vem aqui. Tira todos os espaços. Pra dar uma otimizada nessa sua hashtag. Tá bom? Senão vai aparecer só curso lá. Olha só. Pronto. Copia isso aqui. Botão direito. Copiar. Ou Ctrl C, né? Vamos voltar lá pro nosso Pinterest. Dá um Ctrl V. Colar. Certo? Colou. Já alinhou as suas hashtags. As palavras-chave. Pra que as pessoas encontrem com mais facilidade o seu produto. O próximo e último passo. E o mais importante. É você colocar o link. Ultimamente o Pinterest já não deixa mais você colocar o link de afiliado direto aqui. E nem com os encurtadores. Como o Bitly, por exemplo. Então tem uma outra estratégia que eu utilizo. Que funciona muito bem. Que é você colocar o link pro seu WhatsApp. Então você pesquisa aqui. Encurtador. De WhatsApp. E tá aqui. É esse primeiro aqui. Converter. Converter. Né? O que você vai fazer? Você vai colocar o seu WhatsApp aqui. E vai colocar um texto que remeta ao seu produto. Aí tem duas estratégias, tá? Inclusive eu vou deixar uma estratégia completa de WhatsApp. Aqui em cima no card. Então, depois que você acabar esse vídeo. Corre lá. Assista esse outro vídeo também. Que é muito importante. Vai te dar um norte aí. Como lidar dentro do WhatsApp com as pessoas que estiverem chegando lá. Aqui é o seguinte. Ou você coloca o seu WhatsApp pessoal. Ou você utiliza um chip exclusivamente pra essa estratégia. Tá bom? Aí fica a seu critério definir. Mas isso aqui te ajuda bastante se você estiver usando o seu pessoal. Por quê? Você vai colocar o seu número de telefone aqui. Vou colocar o meu. Tá bom? E vou colocar uma frase que eu consigo identificar como sendo do meu produto. Então eu vou colocar aqui. Eu quero saber sobre o curso de maquiagem. Vou colocar aqui. Eu quero saber mais sobre o curso de maquiagem. Então você gera esse link. Gerei o link, certo? Eu venho aqui copiar link. E a hora que a pessoa acessar esse link lá. Clicar em cima do seu PIN dentro do Pinterest. Ele vai aparecer nessa tela aqui, ó. E olha só. A mensagem aparece aqui, ó. Então se a pessoa clicar em enviar. E você já vai saber que esse lead. Que essa pessoa que está chegando pra você. É relacionada àquele curso de maquiagem que você estava divulgando dentro do Pinterest. Beleza? Então use isso aqui. Que funciona muito bem. Você pode vir aqui no PIN. E colar esse link, ó. Outro B. O link lá do encurtador do WhatsApp. Beleza. Feito isso. O que vai acontecer? Você vai simplesmente salvar. Você vai encontrar a sua pasta. Tá bom? Você vai identificar a sua pasta. Se você não tiver nenhuma pasta criada. Cria uma pasta. Utiliza a palavra-chave na pasta. Vamos criar uma pasta aqui, ó. Você vem aqui, ó. E por exemplo, né. Vamos lembrar lá no Ubersuggest, ó. Curso de maquiagem online, ó. Ctrl C. Vamos voltar lá no Pinterest. E a gente cria uma pasta com esse nome. Beleza? É só clicar em criar. E pronto. A sua pasta está criada. Vamos pegar ela aqui. Ó. Curso de maquiagem online. E vamos salvar nessa pasta aqui. Salvamos. Ver agora. Pronto. O seu PIN já foi criado. E quando a pessoa localizar esse PIN dentro do Pinterest. E ela clicar aqui. Olha o que que acontece. Ela vai direto pro seu WhatsApp. Se ela clicar em enviar. Você já tem o contato de uma pessoa interessada no seu produto. Feito todo esse processo, o que vai acontecer? Quando a pessoa clicar lá e entrar em contato com você pelo WhatsApp. Lá dentro do seu WhatsApp. Você vai mandar o link pra ela. Tá bom? Vai mandar o link do curso. O seu link de afiliado. E pra isso, como eu disse. Eu tenho um vídeo ensinando como agir dentro do seu WhatsApp. Tá aqui no card. Eu deixei no card. Deixei na descrição. Então corre lá e assiste também. E olha só. Faça essa estratégia. Faça vários PINs diferentes. Com imagens diferentes. Tudo remetendo pro seu WhatsApp. Porque infelizmente o Pinterest ele tá bloqueando o Bitly. Tá bloqueando os links da Hotmart. Então assim. Manda elas pro seu WhatsApp. Porque com certeza você vai conseguir vender através dessa estratégia. E vai te dar o resultado. Uma coisa muito importante que eu preciso te falar. É que essa estratégia ela não é uma estratégia que você consiga vender já no próximo dia. Tá bom? Pode ser que aconteça. Pode ser isso. E se acontecer, ótimo. Fantástico. Mas é uma estratégia que demanda um pouco mais de tempo. Pra plataforma do Pinterest começar a te entregar mais pras pessoas. Tá bom? Então assim. Fica tranquilo. Faz essa estratégia. Cria um PIN desse por dia. Não custa nada. Em 10 minutos você cria um PIN desse. E vai criando PINs, PINs. Vai aumentando aquela sua pasta de curso de maquiagem online. Por exemplo, né? Foi o exemplo que eu te dei aqui. Vai aumentando a quantidade de PIN dentro daquela pasta. Que com o tempo o PIN Interest vai te entregando pra mais pessoas. E você vai sim conseguir fazer vendas. Beleza? O que eu preciso que você entenda, isso aqui é muito importante, tá? É que pra ganhar dinheiro como afiliado na internet, é uma série de ações que você executa em lugares diferentes e que te dão um rendimento mensal considerável, tá? Então essa é uma das estratégias que você pode sim conseguir ter rendimentos através da internet. Existem outras. O meu canal tá cheio de estratégias aqui diferentes. Então assim, eu sugiro muito que você já saia daqui dando like nesse vídeo, tá bom? Se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Por quê? Porque aqui, como eu disse, eu tenho várias estratégias diferentes que vão te ajudar a ter rendimentos através da internet e conseguir sim ganhar muito dinheiro como afiliado. Então vai lá, estrala esse dedo no like, se inscreve e ativa o sininho, beleza? E galera, assim, pra te ajudar ainda mais, eu criei meu minicurso gratuito. Realmente eu entrego algumas estratégias diferenciadas dentro desse minicurso, estratégias que a gente não costuma ver por aí. Então vai lá, tá aqui na descrição desse vídeo o meu treinamento gratuito, é 100% gratuito, gente. Vai lá, clica no link, faz seu cadastro que eu vou te mandar, são 5 aulas no meu minicurso que vão te ajudar a você ter os primeiros resultados na internet, beleza? Então, dito isso, espero realmente que vocês tenham gostado. É uma estratégia muito top, que tem funcionado pra mim. Eu tô colocando essa estratégia hoje aqui porque ela realmente funcionou pra mim, tá bom, gente? Então, assim, vai lá, faça do jeitinho que eu falei que com certeza você vai ter um resultado, beleza? Então eu fiquei com Deus e não esqueçam jamais que o sucesso é seu. Corre atrás. Abraço.